Oi meus amores eu sou Jéssica Dias e sejam todos bem-vindos ao meu canal o vídeo de hoje é mais um vídeo de compras em sites e esse site a primeira vez que eu estou comprando comprou não que eu comprei é no chão tá um recadinho antes provavelmente vocês vão ver nos dois vídeos anteriores de compras com essa roupa porque eu estou gravando tudo no mesmo dia nesses três vídeos porque é um tempinho que eu tive tá gente eu tô muito correria enfim e também quantos produtos foram chegando eu fui gravando coisa separada tirando foto enfim fui tentando ajeitar esse site de chain eu paguei tudo via boleto algumas coisas foram de produtos vendedores tradicionais e outros produtos de vendedores também produtos e outros foi de produtos vendedores brasileiros mas produtos internacionais né que é da China o que eu comprei tá gente eu comprei uma peruca que eu vou deixar no final da no vídeo da minha foto uma peruca vermelha faz tempo que eu tava de olho melhor muito tempo a franja com franja tá gente é uma peruca que é mais brilhosa né mas não é peruca com cabelos assim verdadeiros né é sintético e esse tipo de cabelos é bom ser com franja apesar que eu sempre gosto né por conta do que não aparece muito na foto não nos compras eu vi que o pessoal falou que caia bastante cabelo realmente cai tem que cuidar né mas o cabelo eu pensei que era um pouco menor ele é meio ondulado só que ele é bem grande cortei um pouco a franja que essa franja saiu comprida demais tava bem ruim de cortar porque tava muito ruim de enxergar para cortar né porque eu botei em mim e fui te cortando deu pra esparsar um pouquinho ali a a a enfim a franja não ficou muito perfeito mas deu daí eu comprei umas três tornezeleira para dar para a mãe que ela gosta né eu deixei com ela né só filmei eu não peguei comprei que as coisas de fazer olhinho de gatinho que vocês sabem que eu faço assim mas eu faço com aqueles com fita crepe né que é diferente e só que aqueles gatinho eu pensei que era os moldes era pequeno e grande então ainda não consegui me adaptar para poder fazer comprei o tamanho e as postiças só que eu não coloquei tá gente que ele vem com adesivo ele não vem com aquelas colinhas que as colinhas não adianta e quando eu usei na minha formatura de faculdade né minha amiga eu tinha né minha amiga lixou cortou fez tudo bonitinho do jeito que eu queria do tamanho que eu queria essas vezes que eu achei exatamente do tamanho que eu queria perfeitas perfeitas tamanho ideal que eu queria precisar lixar não precisa cortar não precisa fazer nada e ela vem com fitinha eu pesquisei muito e essas fitinhas que eu boto no dedo assim e não prejudica tanto a unha né então eu não usei ainda ainda não tive tempo para me organizar e sei lá se eu tiver não tiver tiver editar esse vídeo aí da tela não sei quanto que eu tô na correria né que essas compras eu comprei em novembro de 2022 e chegou em novembro de 2000 desculpa em dezembro de 2022 tá gente levou praticamente uns 15 20 dias mais ou menos para chegar não sei se chegou chegou demorou tanto isso tá gente foi bem rápido todos os produtos vem juntos tudo 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 vem junto e eles fizeram tipo de um lote os produtos brasileiros para deixar tudo junto e outro pacote com os outros produtos de outros vendedores tudo junto eu comprei também um cabo para que eu quero ter um segundo monitor que outra vez que eu comprei comprei errado então para mim ligar né para quando fazer gameplay essas coisas vídeo é mais fácil de eu ficar olhando né é muito melhor ao invés de tv que eu tenho um conector para ligar na tv só que a tv de tubo é aquelas menores então fica ruim para mim eu comprei vários anéis eu não tô com eles na mão ainda mas comprei eu comprei vários anéis comprei um brinco vocês vão ver aqui assim na orelha que eu amei também a peruca fiquei encantada né com a peruca eu comprei uma toquinha para poder puxar o cabelo deixar bonitinho o cabelo né direitinho ela ficou bem certinho na minha cabeça né dá para apertar ajustar só que eu não comprei um pouquinho é uma toquinha boa se não vem ainda bem que eu comprei separado a gente é muita coisa eu comprei não lembro mais que eu comprei mas enfim todas as coisas que eu comprei vieram direitinho perfeitos quando tiver oportunidade também vou comprar mais eu comprei com desconto não sei se eu tive desconto acho que eu tive de alguns produtos só que eu não lembro se eu botei o cupom tá gente no final do vídeo eu vou botar os produtinhos ali aí eu comprei também aquelas agora lembrei aquelas luvas de tirar pelo dos animais para o meu gato como é época muito de soltar pelo está soltando muito pelo então é mais fácil plantar aquela lovinha também muito boa lovinha aqueles adesivos de unha também comprei separado apesar da unha postiça vim eu comprei uma separado também 24 unidades eu acho se eu não me engano eu acho que era isso eu não lembro se eu esqueci de algum produto tá gente porque é muito produto e como eu tô na correria eu não eu acabei não procurando aqui vendo direitinho tá gente mas eu vou deixar tudo no final do vídeo vocês vão vendo conferindo e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever aqui no canal curtir comentar e compartilhar com os amigos além de seguir nas redes sociais um grande beijo a cada um de vocês e até o próximo vídeo bye bye e aí Música Música